Olá, amigos! Tudo bem? Neste vídeo, falaremos do bioma cerrado. Se não conhece, então veja aqui, no canal Ciências. O bioma cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ficando atrás apenas do bioma Amazônia. O cerrado fica na parte mais central do Brasil, abrangendo os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, as partes de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Bahia. Agora, vamos conhecer as características desse bioma. O bioma cerrado é conhecido como a savana tropical mais diversificada do planeta. E uma das características marcantes das paisagens do cerrado é a presença de árvores com troncos e galhos retorcidos. A flora do bioma cerrado, ou seja, a sua vida vegetal, é normalmente baixa e com uma aparência seca. Suas árvores são esparsas, isso quer dizer que elas ficam distantes umas das outras. No cerrado, existem diferentes tipos de vegetações, como os cerradões, os campos limpos, os campos sujos, os campos cerrados, os cerrados no sentido amplo, os cerrados no sentido restrito, as matas secas e as matas ciliares. O cerradão é um tipo mais denso de vegetação. Nele, podem ser encontradas árvores mais altas, podendo chegar até 15 metros de altura. Já os campos limpos, como já diz o seu nome, são áreas sem matas, mas cobertas por gramíneas. São de terrenos planos, de vales e de colinas. Nos campos sujos, são encontrados arbustos espaçados, ou seja, árvores que aparecem mais ainda distante umas das outras. E também com a predominância de gramíneas. Já os campos cerrados, são os ambientes mais prejudicados por queimadas nesse bioma. Os cerrados no sentido amplo, são aqueles que apresentam formações vegetais, mas reunidas nesse bioma. Já o cerrado no sentido restrito, é caracterizado por árvores baixas, inclinadas e retorcidas. Nas matas secas, encontram-se árvores que perdem as suas folhas nos períodos mais secos. Essas árvores, possuem raízes mais profundas, que servem para buscar águas subterrâneas. Ao contrário das matas ciliares, que surgem às margens dos rios. Por isso, sua vegetação permanece verde por todo o ano. A fauna do bioma cerrado, ou seja, a sua vida animal, é composta por enormes quantidades de espécies de peixes. De anfíbios, de répteis, de mamíferos, e não podemos esquecer os outros importantíssimos habitantes desse bioma. Que são os cupins, as formigas, as abelhas e os gafanhotos. Eles são a base para a alimentação de outros animais, como os tamanduás e os tatus. Também são grandes polinizadores de plantas, como as abelhas, quando pousam nas flores. Além de uma grande variedade de peixes, existem também várias espécies de sapos e répteis, como os lagartos, os jabutis, os cágados e também cobras, como a jararaca, a temível cascavel e a enorme sucuri. Voando pelos céus do bioma cerrado, encontram-se os sabiás, os gaviões e os papagaios. Já a maior ave das Américas, a ema, pode atingir um metro e meio de altura. E por ser uma ave ratita, ela é incapaz de voar. Os mamíferos que vivem no bioma cerrado são o macaco prego, a anta, o veado campeiro e a onça pintada. Alguns desses mamíferos do cerrado estão constantemente ameaçados de extinção. Esses animais são o tamanduabandeira e o lobo-guará. O clima no bioma do cerrado é chamado de tropical sazonal. Lá, quase não venta e é um ambiente muito quente. A sua temperatura média anual varia entre 21 graus Celsius e 27 graus Celsius. Essa região apresenta estações bem definidas em relação ao seu clima e ao regime de chuvas. Por exemplo, entre os meses de maio e setembro, o cerrado permanece seco. Já entre os meses de outubro e abril, é o período de bastante chuvas. O relevo do bioma cerrado é composto por duas formações mais comuns de relevo. São os terrenos planos e as chapadas. Pouquíssimas áreas do cerrado apresentam altitudes maiores que 900 metros. Por exemplo, alguns pontos da Serra do Espinhaço. Destacam-se também os planaltos da Chapada dos Veadeiros, que podem atingir 1.700 metros de altitude. O que não podemos esquecer é que a maior parte do relevo do cerrado é geralmente plano. O solo do bioma do cerrado é muito pobre de nutrientes, mas rico em alguns elementos, como o ferro e o alumínio. É de um solo profundo, com uma coloração vermelho-amarelada. É arenoso, com baixa fertilidade natural e permeável. Ou seja, a água passa com facilidade para o solo mais profundo. Com isso, existem grandes reservatórios de água nas profundezas. Uma curiosidade sobre esse assunto é que, quando acontecem as queimadas naturais nesse bioma, algumas plantas conseguem sobreviver por apresentarem raízes profundas, que podem chegar até as águas subterrâneas, e são essenciais para sua sobrevivência. Os rios no bioma do cerrado nascem em outras regiões e atravessam por todo o cerrado. Já outros nascem no próprio cerrado. Esses rios estão agrupados em três bacias hidrográficas. A do rio Tocantins, a do rio São Francisco e a do rio da Prata. Mesmo assim, o cerrado não é uma região onde a água seja um recurso visivelmente abundante. Passeando pelo cerrado, não vai se deparar com uma quantidade enorme de águas na sua superfície. Mas existem os lençóis freáticos. Ou seja, enormes quantidades de água nas camadas mais profundas do solo. Isso propicia a construção de poços, que permitem o uso desta água para os processos de irrigação. O bioma cerrado é de extrema importância para a manutenção do equilíbrio hídrico do Brasil. É importante também pela sua biodiversidade e pelo seu enorme volume de águas subterrâneas. É de grande importância social, pois é o lar de comunidades indígenas, de ribeirinhos, dentre outras comunidades, como a quilombola. O bioma cerrado sofre bastante com o desmatamento, com a poluição industrial e doméstica. Com os insumos utilizados na agricultura, na construção de barragens e também de aterros. Isso acaba modificando esse ambiente e, consequentemente, um prejuízo para toda a flora e fauna. É necessário urgentemente a preservação, a conscientização e a educação ambiental nesta região. Esse é o bioma cerrado. E esse é mais um vídeo do canal Ciências. E esse é o bioma cerrado.